Música O Nonanifarmédio, um evento promovido pela Protec e pela IPD Pharma, reuniu aqui em São Paulo a academia, o governo e indústrias para discutir a inovação no setor farmacêutico. Você confere como foi este evento agora no Saúde Online. Bom, a curto prazo a gente precisa revisar a legislação que dá o preço de entrada para medicamentos no Brasil porque ela não cobre a precificação de novas tecnologias. É uma legislação de 2004, o mundo principalmente na área farmacêutica mudou muito de 2004 para cá e a gente precisa trazer essa legislação para hoje, prevendo todo esse boom de investimentos em tecnologia que a indústria farmacêutica nacional vem investindo e está participando e está se criando muita coisa boa aqui no Brasil. Todo mundo sabe que nós vivemos um momento especial, lamentavelmente especial pelo aspecto das dificuldades econômico e políticas pela qual o país está passando. A discussão do ponto de vista técnico, do ponto de vista de tecnologia, etc., pode ser prejudicada de certa maneira, porque há uma retração das empresas, inclusive nas despesas e nos investimentos de marketing, por exemplo, como é considerado aqui. Entretanto, eu acho que o setor é forte, o setor é robusto e mesmo com uma retração, mesmo com uma diminuição em relação aos anos anteriores, ela vai ter o seu brilho. Para registro de preços e inovações, você tem uma Câmara, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Essa Câmara, ela regula o preço dos medicamentos no país, da boa parte dos medicamentos no país, e a gente leva em consideração muito o processo inovativo. Então, por isso é muito importante ter esse tipo de diálogo, ter esse tipo de debate, para se mostrar o que a Semed vem fazendo, o trabalho que a Semed vem fazendo, em relação à inovação, em relação ao preço e também ouvir, ouvir o que se tem até para aprimoramentos de aparato regulatório. A regulação de preço no Brasil, ela tem um foco na demanda, no consumidor, no paciente. Então, a regulação, ela procura avaliar qual o benefício que o medicamento traz para o paciente. Então, quando você fala em inovação no setor farmacêutico, ela não é igual a outros setores, que depende apenas da preferência do consumidor. No setor farmacêutico, uma inovação, ela depende de evidências científicas que provam que aquele produto é melhor do que os produtos antigos. E toda vez que o produto consegue provar que é melhor do que o produto antigo, o que se espera é que se tenha um preço superior aos produtos antigos. Porque todo o esforço, todo o trabalho que foi desenvolvido, o investimento naquele produto, ele precisa ser recuperado para que, em seguida, possa utilizar aquele recurso para fazer novas pesquisas e descobrir novos medicamentos para tratar mais doenças. o nosso cliente, já vai ser pequenas, ou paidos para tratar mais doenças.